Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges, e nós somos a Brasil Body Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Ramondino começa o Projeto Ohio, e Júlio Balestrin será o seu treinador nessa preparação Rafael Brandão mostra shape atual, ele que também subirá em Ohio, e em janeiro já estará indo para os Estados Unidos Toguro já começa a agir em nome da integral médica, e dá uma missão para um integrante da mansão Maromba Inclusive seu possível salário foi muito especulado nos bastidores ontem Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e bora começar E amigos, bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Ramondino Após todas as polêmicas envolvendo seu nome semanas atrás, o atleta finalmente está 100% focado para o seu próximo desafio Que será o Arnold Classic Ohio Ontem, saiu um vídeo novo lá no canal da Max Titano, com mais um episódio relatando a preparação do Ramon E no vídeo, ele manda um lag day pesado sobre os comandos do Júlio Balestrin E parece que o Balestrin será o treinador do Ramon nesta preparação de Ohio E o Felipe Musculação Faixa Preta, que ajudou muito o Ramon no Expo Super Show Ficará cuidando dos treinos do Eduardo Correa, lá em Florianópolis O Correa que volta aos palcos em 2022 Mas enfim, durante o vídeo o Balestrin até comenta que o Ramon evoluiu muito desde a última vez Que ele teve a oportunidade de treiná-lo E elogia bastante o trabalho que o Faixa Preta fez Confiram aí o que o Balestrin falou no final do vídeo para o Ramon Então para a sua informação, a partir de janeiro Estarei todos os dias aqui à tarde Para representar junto com você e toda essa nação brasileira Porque eu quero, assim como você, o título desse Arnold aí Da hora O Brasil merece isso e você mais do que nunca está preparado para essa missão Que te foi sucumbida Finalmente voltaremos a treinar junto Como vocês viram nos outros vídeos, sabe que é sempre pauleira A gente sempre se desenvolve muito, vamos no nosso limite E é sempre bom treinar junto com ele Foda Vai ser uma honra, mano Ah moleque Estou feliz demais de poder te ajudar Poder trazer essa alegria aqui para Max Titânio também Então assim, agora mais do que nunca, vou pegar você, vou pegar o Kaique Nós vamos fazer o melhor trabalho possível para chegar nas próximas competições E mostrar o quanto que você é capaz de evoluir uma competição após outra Porque esse ano, Sebum vai ter uma... Mais um sustento Chamada Ramon, pode ter certeza O Ramon vai colar no Sebum E esse ano, vamos incomodar mais ainda É isso que eu desejo, assim como todos vocês também É não? É isso aí Prau É meus amigos, vale lembrar que o Ramon já tem vaga para o Mr. Olympia 2022 Que esse ano vai ser realizado em dezembro Agora imaginem o quanto esse cara vai evoluir em um ano de trabalho até lá A primeira parada já será em março no Arnold Classic Ohio Onde ele vai ter a oportunidade de encarar 3 dos 4 únicos atletas que venceram ele no Olimpia do ano passado Urs, Beron e Ruffy Diesel Já comentem aí quais são suas expectativas para o Ramon em Ohio E comentem também se gostaram da ideia do Balestrin ser o treinador dele nessa preparação Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Rafael Brandão Que ontem à noite postou em seu Instagram Este vídeo de atualização mostrando seu shape atual Mandou um moste músculo Apesar de estarmos no final do ano Com todos esses dias festivos O Brandão está mantendo o físico relativamente bem condicionado Ele que está indo passar umas férias em Maceió E talvez ele não fique 100% focado por lá Mas assim quando voltar Vai dar um gasto total na preparação Afinal, além do Arnold Classic Brasil em abril O Brandão também vai competir no Arnold Classic Ohio em março Inclusive, já em janeiro, ele estará indo para os Estados Unidos Se preparar com 7x212 Olimpia O Flex Lewis Que também está em preparação para estrear na categoria Open em 2022 E quando esses dois se juntam Pode aguardar treinos absurdos vindo por aí Quais são suas expectativas para o Brandão em Ohio? Esse ano, o line-up está muito Mas muito competitivo Nomes como o Brandon Curry O William Bonack Regan Grimes Sam Sandalda Nathan De Asha E muitas outras férias já estão confirmados O Brandão já ganhou do Regan Já ganhou do Samson E já ganhou do Nathan em sua carreira Será que em Ohio Ele poderá rivalizar com o Bonack e o Brandon Curry Que são os atuais top 6 e top 2 no Mr. Olimpia? Com certeza O Arnold Ohio Será um ótimo termômetro Para saber o quão distante Ou quão perto Ele está do segundo melhor bodybuilder do mundo Que atualmente é o Brandon Curry Já comentem aí o que vocês esperam do Rafael Brandão Nesse grande show E amigos E bora finalizar o vídeo de hoje Falando sobre o Thiago Toguro Como vocês veem acompanhando nas redes sociais O Toguro está muito próximo de acertar com a Integral Médica Inclusive ele já está se movimentando E dando pistas do novo projeto com a Integral O Toguro deu uma missão para uma das integrantes da Mansão Maromba A Nara Paraguai A sua missão será adicionar mais conteúdos Maromba no canal da Mansão E ser uma influenciadora fitness do canal E o Toguro comenta Que se ela conseguir Terá uma vaga como comunicadora da Integral Médica Para se comunicar com as mulheres fitness do Brasil Não necessariamente com as atletas Parece que uma das ideias do Toguro para a Integral É justamente trazer mais este público feminino Que apenas pratica musculação E não são atletas Será que este projeto vai dar certo? Bora ficar de olho Além desse fato que aconteceu ontem e virou notícia Ontem também rolaram grandes especulações Sobre o possível salário que o Toguro iria receber na Integral Médica Caso assinasse o contrato O Félix Bonfim falou um pouco sobre isso E comentou que os valores poderiam ultrapassar 2 milhões de reais por ano Algo totalmente fora da curva Para o cenário do fisicoturismo nacional E maior do que qualquer atleta atualmente Porém, esse salário estaria condicionado A bater algumas metas específicas na Integral Ou seja, ele só ganharia o salário cheio Se batesse as respectivas metas O Félix comenta que iria rolar também Um projeto do Toguro voltando aos palcos Ou colocando o shape novamente Então a gente imagina que as metas do Toguro Seriam competir Trazer mais visibilidade E resultados para o canal da empresa E descobrir novos atletas de potencial pelo Brasil Visto que ele seria contratado realmente Para ser o comandante das mídias sociais da empresa Amigos, e bora finalizar o vídeo de hoje Falando sobre o primeiro Melhores do ano Que estamos fazendo lá no nosso Instagram Ontem saíram os resultados dos melhores atletas brasileiros De cada categoria Rafael Brandão foi o melhor Open do país no ano Ramon foi o melhor Class Physique do Brasil em 2021 O Diogo Montenegro em um ano quase perfeito Foi eleito o melhor Men's Physique do país E o Lucas Coelho foi eleito o melhor de 112 do Brasil em 2021 Nas categorias femininas Franciele Matos ganhou na melhor Wellness Natalia Coelho foi a melhor Wellness Physique E Michelle Bela Fera a melhor Figuer E a Isa Pessini a melhor atleta biquíni Hoje pela manhã saiu o resultado do melhor coach do ano Que foi o Ricardo Panain E hoje à noite saberemos quem foi o melhor atleta masculino do ano E a melhor atleta feminina do ano Então fiquem ligados lá no nosso Instagram O arroba Brasil Bodybuilding News Mas é isso aí Boris Por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre receber nossos próximos vídeos E comente aí também As suas críticas, sugestões E é claro opiniões sobre o vídeo Tamo junto Um forte abraço a todos Valeu, falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau